Olá, você está pensando em comprar o Moto G7? A minha opinião é pode comprar, é um smartphone excelente para você que precisa de um smartphone acessível e com boa qualidade. E eu já vou dizer o porquê que eu acho que é uma boa opção você escolher o Moto G7 sem ficar com medo e sem ficar com dúvidas. Então aproveita e já se inscreva aqui no canal, deixe também o seu gostei e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Galera, a gente vai observar a ficha técnica do Moto G7 para vocês poderem entender como esse é um smartphone muito acessível é um dos mais vendidos hoje no Brasil e ele tem uma qualidade muito boa por um preço muito baixo então não precisa ficar com medo, tenho certeza que você vai fazer uma boa escolha. Olha só, esse smartphone possui câmera dupla traseira ele tem o Qualcomm Snapdragon 632 então você vai conseguir ter performance, você vai conseguir abrir seus aplicativos Facebook, Instagram, assistir vídeo no YouTube muito tranquilo, você não vai ter problema nenhum com isso ver e-mail, mexer no WhatsApp essas são coisas que você vai conseguir fazer com bastante tranquilidade. É óbvio, se você ficar abrindo um milhão de coisas e querer que um smartphone de entrada consiga dar conta do recado não vai conseguir. Pode ser o Moto G, pode ser qualquer outro smartphone de entrada não vai conseguir com um milhão de coisas abertas mas se você souber trabalhar, cara, vai fundo que vai funcionar muito bem você que usa o Uber, nossa, várias pessoas aí motorista e usuário também você pode utilizar um Moto G7 sem problemas ele tem a tela Max Vision de 6.24 Full HD+, ele também tem um carregador ultra rápido Turbo Power cara, muito interessante, isso é muito importante hoje você conseguir carregar não adianta você ter um smartphone super potente e não conseguir sair da tomada você fica grudado com a tomada do seu lado isso ninguém quer hoje, faz uma diferença muito grande então ele possui bateria e você consegue utilizar aí durante o seu dia para fazer suas atividades ele vem com Android 9.0 Pie ele tem duas cores, você consegue encontrar o Moto G7 em duas cores a Onix ou a Polar, que seria o branco ele possui o armazenamento total de 64 GB essa é uma quantidade muito boa tem smartphones com 128? tem, mas o preço acaba sumindo bastante 64 já é uma quantidade de espaço muito bom para você colocar a maior parte dos aplicativos que as pessoas usam no dia a dia e mais aplicativos de jogos então para a criançada aí que precisa de um smartphone esse Moto G é interessante para você colocar alguns jogos mais básicos ali por exemplo, se você joga muito jogo que é grátis na Play Store cara, o Moto G7 vai te dar um conforto muito grande para jogar agora se você é aquela pessoa que compra jogos aí você precisa de um smartphone com mais recursos, é óbvio mas se você não é esse cara, vai de Moto G7 que não tem problema nenhum o armazenamento disponível aproximado de 51 GB é porque quando você coloca ali as coisas que já vêm de fábrica as coisas que já vêm de fábrica ele acaba tendo um pouquinho menos de espaço do que deveria ter mas é porque já tem coisa instalada então isso aqui está super correto o armazenamento removível que suporta cartão micro SD de até 512 e olha só, você consegue expandir para 512 pô, você tem 64 e não está dando 128 não está dando cara, coloca lá praticamente meio tera de espaço para você poder utilizar então espaço, é só você ter uma graninha a mais para você conseguir colocar um cartão e aumentar tá bom? e aqui agora a gente vai falar da tela a tela dele não é uma das melhores do planeta mas é um smartphone de entrada então não dá para esperar muita coisa na tela, pô se você quer uma tela bonita, 4K, ultra definição não tem como você com valor baixo ter uma tela desse nível então a tela dele é super aceitável, é muito boa você não vai, se você não tiver esse tipo de apego sobre a tela você não vai sentir nenhum tipo de problema ela tem 6.4 FHD mais 180 por 2270 esse aqui é o tamanho normal tamanho dos smartphones modernos o Moto G é um smartphone moderno o peso dele é de 174 gramas super leve, não vai te atrapalhar é um smartphone que você coloca no bolso e fica confortável ele tem banda 2G, 3G e 4G tá bom? e ele é um telefone que na caixinha dele, no conteúdo tem o telefone, tem uma capa protetora tem um kit de manuais tem um cabo de sincronização fone de ouvido estéreo o carregador de parede, turbo power cara, já vem com fone de ouvido tem vários smartphones na atualidade que os caras não estão nem mandando fone de ouvido principalmente um smartphone de valor acessível é um smartphone de entrada e esse aqui já tem carregador com fone de ouvido olha só que bacana isso da Motorola é a ferramenta de remoção do chip já vem tudo prontinho aqui tem a dimensão dele ele tem 157 milímetros de altura largura 75.3 milímetros e profundidade 7.92 ele tem aí USB-C entrada de fone de ouvido de 3.5 milímetros é aquela entrada de fone de ouvido que nós estamos muito acostumados a câmera traseira 12 megapixels mais 5 megapixels cara, se você não está querendo fazer foto para outdoor que hoje em dia ninguém mais usa outdoor para nada porque com a tecnologia ninguém mais olha para o outdoor sabe então se você não vai fazer uma foto assim você não precisa de um milhão de megapixels 12 megapixels já é o suficiente para você fazer uma boa foto no Instagram para você tirar foto do seu documento que você precisa mandar para alguém para você registrar